Casal de Red azul, azul com opalino azul, 460 Casal de Red opalino azul, 460 Casal de Red opalino verde, 390 Bem vermelho Casal de Red opalino verde, 310 É um pouquinho mais barato porque ele tem menos vermelho nas costas Mas ainda está bem vermelho Casal de Red opalino verde, 310 Casal de Red opalino verde, bem mal marcado Mas está bonito 275 Casal Casal de Red lutino, 360 Casal de Red opalino verde, mal marcado 275 Casal de Burke gaviãozinho, 460 Casal Turquezine, um macho diluído e duas telhas opalinas 400 reais cada bicho Agapornis Roseicoles na promoção, 78 reais cada Agapornis Fisher e Personata, 78 reais cada 7,8 Casal de Rosela, macho ancestral, fêmea pastel 1.670 Casal Casal de Rosela, macho rubino, fêmea vermelha 2.950 Casal Casal de Rosela lutina 2.750 Casal de Rosela lutina, 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 2.750